Olá, meu povo lindo do canal do Tarot do Amor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou Martina Moshakov e tô aqui pra falar da vida sentimental de virgem. Quem tem virgem forte no mapa, né? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no segundo virgem, tá valendo aqui. Você que tá lidando com virgem, tá valendo também, então gratidão. Se inscreva no canal, não deixe pra depois também. Deixe seu like também, não deixe pra depois. Gente, vamos ver, virgem, eu tô num cenário aqui improvisado, tá gente? Mas o que vale aqui é a mensagem que a espiritualidade quer que eu passe pra você. As minhas leituras são mediúnicas e muita coisa que eu pego, eu pego para os próximos três dias. Bom, nós temos aqui uma energia aqui de matrimônio no final, tá? No fim do março. Aqui eu digo que a grande maioria dos virginianos estão na energia de entrar uma pessoa especial na vida de vocês para que vocês possam ter uma relação sólida, tá? Eu não vou pegar o pé da letra matrimônio, mas uma relação sólida, tá? Então vamos ver aqui. Quem está num relacionamento romântico, quem está indas e vindas com ex, que vale a pena com a ex ou com ex. As espiritualidades aqui, virgem, você precisa entender que não existe relacionamento perfeito, tá? Às vezes só vai mudar o endereço da pessoa, mas os problemas sempre vão existir, porque ninguém é perfeito e ninguém é você, tá? Então quem está nessa... em problemas de relacionamento e também problemas com a ex, com ex aqui, que vale realmente a pena, pede pra você dar uma oportunidade a esta pessoa. Vamos ver o que é que nós estamos falando aqui. Pois é, vocês têm futuro aqui, esse trem de pausa aqui mostra que vocês têm futuro, é uma relação aqui que tem futuro, tá? Mas precisa de mudança sim, mas cada um fazendo a sua parte. Olha o sol aqui, ó. Parece que é um período que vocês estão passando, um período que pode estar existindo algum tipo de interferência, tá? De espíritos obsessores, de magia, alguma coisa, mas aqui eu vejo para o futuro de vocês. Limpeza. O sol trazendo essa limpeza aqui. E também, olha, cura das culpas, dos arrependimentos, culpas do que fez de errado, dos vacilos, entendeu? O sol traz essa cura aqui, tá? Muitos virginianos vão começar aí, ou já estão em flerte com alguém, né? Sinto essa energia de flerte aqui. Se não começou nos próximos três dias aqui. E isso aqui, o oito de pausa aqui, pode fazer algum tipo de mudança aqui para você. O imperador, vamos ver aqui. E o três de ouros aqui. Eu vejo aqui que vocês podem construir algo aqui sólido. Então, dessa paquera aí, pode surgir algo muito bom aqui, tá? Pode surgir algo melhor para você até do que mesmo para a pessoa. Porque aqui eu vejo sua autoestima muito elevada. Você se sentindo desejado, desejada. Você se sentindo bem. Porque você olha para a pessoa e fala assim, Poxa, com essa pessoa eu posso construir alguma coisa. Então, tem algo que vai mudar aqui na sua vida. E se você já está paquerando alguém, saiba que de paquera aqui, isso... A sua vida vai perceber que essa pessoa é uma pessoa que você pode ter um relacionamento sólido aqui, tá? Sólido aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, um dois de copas. Aqui fala que sim. Para você e a pessoa, que pode ser essa pessoa da paquera, uma pessoa especial que você já está tendo algum tipo de envolvimento, vocês precisam se conhecer, né? Não crie expectativas. Você precisa ter conhecimento sobre a pessoa, tá? Aqui, mas aqui eu vejo você iniciando algo com essa pessoa. E à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai avançando. Você não dá 100% de crédito à pessoa. Tá? A medida que você vai conhecendo, você vai se posicionando e avançando. Realmente. Olha aqui. Principalmente no que tange à liberdade, você deve deixar claro para essa pessoa que a liberdade é algo muito importante para você, tá, virgem? Porque que, se não, corre o risco aqui de ficar mal entendido de que essa pessoa pode ter algum tipo de controle sobre você. E aqui, você controla a sua vida. Virgem controla a vida de virgem. Né? Muito embora haja respeito, reciprocidade no relacionamento, mas eu quero me sentir livre no meu relacionamento. tá? Eu quero também, não só me sentir livre, mas eu quero que, vamos dizer assim, que ele seja frutífero. Eu não quero, vou querer que acabe. Então, cada um fazendo a sua parte aqui e se conhecendo, não criando expectativas, existe uma chance aqui de dar muito, muito, muito certo. Vamos ver aqui. eu quero lembrar vocês aqui em relação a oferenda coletiva Seixo do Ouro, não deixe de fazer a sua a sua inscrição logo, porque é dia 7 de junho agora e as vagas realmente acabam. Quando chegar um limite, eu vou encerrar as inscrições, porque eu tenho que pegar todos os nomes, todos os inscritos e colocar nas oferendas, tá? Vamos ver aqui, virgem. Temos a âncora, o chicote, a cigana. A vida de muitos virginianos aí não estavam, a vida morosa não estava andando, não estava se definindo, porque aqui vocês estavam impedidos por algum tipo de magia, mandinga, tá? Mas agora as coisas mudam aqui. As coisas mudam, vocês vão perceber vocês interagindo mais com pessoas especiais aqui, ó, com lugares diferentes, pessoas diferentes, conhecendo pessoas novas. Parece que esta mandinga, essa magia, essa amarração, sei lá o que seja, aqui, ela não vai mais impedir você a nada, não. Uau, caiu aqui. vamos ver, o sol, tá? Realmente, não mais impede. Aqui é uma limpeza, aqui, uma mudança através de uma limpeza, não sei se vocês estão fazendo algum tipo de limpeza espiritual, energética, mas aqui existe essa mudança aqui, porque muitos de vocês estavam com a vida sentimental aqui muito travada, na energia pessoal de vocês. Olha aqui a cigana, tá vendo? Olha aqui. A âncora, ancorando tudo, ancorando, não deixando vocês avançarem numa relação, num relacionamento, ou até mesmo na vida sentimental, amorosa, por conta de trabalho, por conta de praga, tá? De simpatia, essas coisas. Percebe? Então, é isso, virgem. Essa é a mensagem que eu tenho pra você. Fiquem com Deus, façam a inscrição agora na oferenda a seu eixo do ouro, porque se você quer uma vida transformada financeiramente, você não pode agir da mesma forma que você tem agido, né? Você tem que agir conforme essas grandes, essas pessoas que têm muita riqueza. Eles sempre estão trabalhando o lado espiritual, seja em que religião for, tá? Em seita, não importa. Não importa se é na religião dos evangélicos, dos maçons, dos umbandistas, candomblescistas, não importa. Eu sei que o que acontece é que cada um cuidando da sua espiritualidade, seus caminhos se abrem. Então, é isso, virgem. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,